Estou aqui no Maracanã esperando a entrada, esperando a fila terminar. Estou querendo fazer um lanche para assistir esse Brasil e um dia. A correria é grande, eu estou vindo da bar, onde pude testemunhar uma partida de handball entre o Brasil e a França, e sair mais ou menos na metade do segundo tempo de handball. Não concluir o jogo a fim de pegar agora o primeiro tempo de Brasil e Honduras. Eu acho que vale a pena o esforço, porque a Olimpíada é única. Nós temos agora a chance de ver, caso o time do Neymar consiga se plantar a Honduras, de ver essa chegada da seleção brasileira à final. É uma final que esperamos ser histórica, porque vai definir o primeiro título em medalha de ouro do futebol brasileiro. E todo mundo aqui está na expectativa de um final feliz. Então quero que fique claro aqui a certeza que nós temos de que os jogadores vão render o melhor possível. Estou apostando no time de Neymar. Eu não acreditava que o Brasil chegasse sequer a esse semifinal com a Honduras. Conseguimos jogar e agora nós vamos fortes para disputar essa metade de ouro. Então quero deixar registrado aqui, nesse momento, a chegada de público aqui no Maraquimão. Boa noite! Obrigado.